E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um Rude aí para o seu GTA San Andreas Que é um velocímetro de aeronaves para os seus aviões e helicópteros Então vou fazer aqui a demonstração Reparem que eu estou utilizando o Rude original do GTA San Andreas Eu removi aquele meu Rude de Cleo 4 Então está desativado, está aparecendo até o ícone, olha o dinheiro, está vendo? Se você tiver o Rude de Cleo 4 aí instalado e quiser desinstalar ele, desativar ele apenas Só para testar esse aqui Vocês removam aí da pasta do seu GTA o arquivo GTA Underline e vê Underline Rude.Aze Só você tirar esse arquivinho da pasta de GTA San Andreas Ele já vai desativar o Rude aí, vai deixar assim o original, tá? Aí qualquer coisa dá para você colocar de volta, só esse arquivo E já ativa ele de novo, o seu Rude do GTA 4 aí Então eu vou demonstrar aqui o Rude aéreo Tá? O arquivo é o GTA Underline IV, que significa 4, né? Algarismo romano, Underline de novo, Rude.Aze É o único arquivo lá que vem junto com o Rude lá do GTA 4 E este Rude aqui, ó, funciona tanto para helicópteros Quanto para aviões Jato Hidro e aí vai Vou utilizar aqui, ó, um helicóptero Tá? E olha aí o Rude que aparece O Rude aí, ó, como vocês já estão vendo O Rude do radar Ele encaixa perfeitamente no Rude aqui Das aeronaves, que é aquele meu radar Por isso que eu desativei o Rude do GTA 4 Porque se eu estivesse com o Rude de GTA 4 Ia ficar apenas um círculo ali A borda cinza Apenas a bordidinha cinza fora de ângulo Fora de esquadra Que fogo é esse aí? Tá? Então O primeiro temos o radar original do jogo O segundo Rude É a velocidade Vou levantar a voa aqui, ó É a velocidade O terceiro É o radar de altitude Que tá até escrito ali, ó A 100 metros de altura ali Que pesa E o terceiro Seria a pressão Aliás Vamos ver aqui A pressão não Isso, a pressão Tá parecendo ser a altura também Agora eu fiquei em dúvida Não, não A altura É a altitude É, eu acho que é a pressão mesmo É a pressão atmosférica dentro da cabine É isso mesmo É isso mesmo A pressão Quanto mais alto Mais pressurizado fica, né? Ali o Rude quadradinho ali Que começa vermelho Ele tá verde É o É o Damange, né? É a energia do veículo O Aircraft Que é o da aeronave Tá cheio Então ela tá completa Temos também Uma função Muito bacana aqui Que é o Piloto automático Tá Ó, isso vai descendo Vai diminuindo A altura E a pressão Opa Tá Tem uma coisa bacana aqui, ó Que é o Mod de piloto automático Ele vai funcionar assim Você marca um local No mapa Aqui, ó Vou marcar bem perto aqui Pra não demorar Em cima do Da montanha aqui, ó Eu vou maricar Pra ativar o piloto automático É só apertar a tecla Home Tá Só que pra ativar Você tem que subir Ali o radarzinho do meio O radar altitude Tem que passar de 100 Eu tô abaixo de 100 Ele não ativa, ó Tem que subir, ó Aí Agora ele ativa Aperta Home E é só deixar ele ir sozinho Ele vai sozinho Você não precisa fazer mais nada É automático Muito legal isso, ó Só essa função de aviões e helicóptero automático Já Fica muito louco aí no seu GTA E ele vai embora Você pode colocar a visão aqui no interior Ele vai sozinho Olha só Ele vai controlando sozinho Não tô fazendo nada E aí Calcula a altitude Da marcação E fica E fica Flutuando aqui, ó Em cima Ele vai ficar assim Dando voltas aqui em cima Até você desativar Tá Você aperta aí a tecla pra descer Já desativa Ou aperta A tecla End Também ele Desativa Tá Muito bacana Vai ter um arquivo tutorial aí Escrita aí Os comandos Pra vocês poderem Tá Descendo Não Eu custei Você sai Desativa A mesma coisa Para o jato hidra Aviões Tá Descatando o mesmo avião Deixa eu sair daqui Pegar o hidra E olha aí Ativa do mesmo jeito Tá Muito bacaninha Marcar um local De novo Tá marcado ali Só apertar a tecla Home Vai aparecer no quadradinho ali Piloto automático On E o hidra vai automaticamente pra lá Não precisa apertar nada Só fica observando Olha aí Você nem precisa apertar nada Ele vai sozinho Ele fica E quando ele chega E quando ele chega no local de destino Ele fica Rodando em círculos Você nem precisa olhar Você pode ver que não cai Ele vai automático Olhando Deixa eu ver se dá pra ver os aviões atirando Olha aqui Não dá Muito legal o modo Muito bacana mesmo Não dá nem pra ver o míssel aqui Passou direto Olha lá Ele fica em círculos Tá vendo Agora aperta End E ele desativa E você controla Aí é só controlar Beleza Então galera Valeu E o O re-out ali Também é a mesma coisa Olha lá Diminuiu Diminuiu Já é Então Fui Diminuiu